Ei, que gostoso! Para quem não me conhece, eu sou a Noca e essas são as minhas belezinhas. Aqui na casa da Noca, num encontro muito alegre, onde eu acho que todo mundo devia participar. Foi uma alegria receber todo mundo aqui na minha casa e, olha, foi um prazer. Minha casa é a sua casa. É sempre dia de festa na minha casa quando vem um amigo. Eita, que bolo bom! Aquele bolo gostoso. Quem trouxe? Mone. Alegria de ter o Francisco aqui na casa, feliz com todos nós. Por quê? Nós aqui somos uma família. Família Noquitas e Noquitos. Porque Deus nos encontrou e nos colocou junto. E aqui na minha casa nós se reúne muito feliz, graças a Deus. Todos que vêm. Eu agradeço a Deus pelo bom caminho e belas amizades que tive na minha vida, das quais estão aqui. Todas as minhas Noquitas e meus Noquitos são cinco estrelas. Hei, hei, hei. Olha, foi um prazer, uma alegria pra mim poder participar e presenciar aqui na minha casa vocês, viu? Deus abençoe sempre vocês que vieram, ficaram, permaneceram, os que já foram embora. Porque a maior alegria de um ser humano é ter amigos. É conversar, se alegrar, poder participar, poder abraçar, tirar foto, ser feliz e ter o grande amor que é tudo e muito mais. Mas, o que nos uniu? As orquídeas. O que nos une? Uma mesa bem preparada, um cozinheiro bom, onde ele tem o prazer e a alegria de fazer a comida para que todos nós comem e se reúne. Comemos, festejamos, abrimos os nossos prossecos, tomamos, na maior paz e na maior alegria. Mesa farta, graças ao Francisco, a Mone, a Sônia, o Carlos, que nos proporcionou a felicidade de ser feliz. Agora vocês vão ficar com o que rolou na festa, tá bom? A Sônia, braba de comprar orquídea. Ficava com as orquídeas no cantinho dizendo, ai, não vejo a hora de levar embora. Agora, fiquem aí com todas as nossas alegrias. Esse é o feijão, que a noca me cobrou. O louro dentro? O louro dentro, tá aqui, ó. Ó o louro aqui, ó. Cozinão, louro. Vamos lá, na farofa? Vamos na farofa. Arrozinho. O frango, o frango que eu já temperei, que eu trouxe temperado, também tá aqui. Farofa. A farofa tá aqui, ó. Olha, gente, ó, tá de bom, hein? Olha, que gosto. Francisco, ó. Não, não sei. O companheiro ganhado. O arroz. O arroz, ó. Tivemos que até improvisar um fogãozinho aqui, gente. Aqui a galera. Olá, eu te lembro. O garelo. Não sei o que aconteceu mesmo. Olha só o aviador trazendo o quê? Não vou mostrar a marca. Seu presente. Mas pode falar. Tá vazia, Caixa. Ah, graçadinho. Mentira. Olha lá a Moni. Ó, seu presente. Ai, que delícia. Olha, Crica, fala aí, o que que você quer? Tá bom? Tudo bem, Noca? Tudo bom. Que bom tá aqui, viu? Zé, Zé, e aí, tudo bem? Tudo bom. Aviador, ó, gente, o homem é mais lindo aqui. A Simone hoje tá dando ele pra todo mundo. Fala aqui, Carlos. Olha, Marco. Com dívida. Com dívida? Ela tá pedindo quanto de resgate? Não, eu pago, eu pago. Eu ainda pago resgate. Eu pago. Meu Deus amado. Você tá valioso, hein? Você é lindo. Precioso. É assim. Ah, ah, árabe fala, ai, precioso. Mãe e pai trabalharam, hein? É, fizeram o capricho. Duas horas. Mas o cara tá fazendo muita propaganda. Olha, 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 olha. O cinema eu já tô doando, o N ninguém quer. Você não tem que fazer, né? Vai, vai, tá filmando, vai. Olha lá, olha que bonito, ó. Olha só na alegria, ó. Olha só na alegria, ó. Aí, tá bom? Oi, Império. Esse daqui, gente, é o dono do orquidário e da cervejaria Império. Esse aqui é o dono das mais belas orquídeas. Nossa. Essa daqui é a esposa do Império. Esse daqui é o homem mais chique da... Ó, 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 ó. Ai, meu Deus, ó. Olha, Gê, Gê. Ai, não acredito. A banhinha, ó, Gê, banha. A Paranaense. Que Paranaense? Capixaba do porco caipira. Capixaba do porco caipira. E aí, mãe? Dá grau ou não dá? Dá grau, dá. Venha. Cátia, ó. Venha, meu amor. Venha que você vai gostar. E a Ju? Ju. Eu senti bem tu, meu amor, mas... Não. Não é a da... É a... E a Juliana? A do orquidário. Do Paraná, a Juliana. Ju, venha, meu amor. Venha, vamos curtir a noca aqui que é maravilhoso. E a Ju agora, né? É, Ju, meu sentimento, meu amor. Meu sentimento mesmo. Carinha, né? Mais um beijo pra vocês. Bora lá, Walter. Vou tirar da noca. Eu sei lá, entra na minha sala, mas vai dirigindo o mundo. É, eu tô indo no... Ah, pode dar de novo. O que não fala o mundo? Apareceu no Marcos da Aranha. Aí, ó. Dá o outro de noca. Ai, olha lá. Você bombou na live, hein, menino? Vai tomar os quatro da noca na live. É, é, é. Eu queria chegar lá, é. É linda. Vai, vai. Vai. Bate o oco, mulher. Não tá batendo, não tá filmando pra ir pro... Pode chorar, mãe. Tá bom aqui, gente? Tá bom? Ótimo. Olha, gente, a situação do Francisco. Olha, gente. Misericórdia, senhor. Que misericórdia. Cátia, vem pra cá, Cátia. Só vai trabalhar aqui. Dá pra quem quer ir. Ó, tamo aqui, ó.